E a Associação Brasileira de Anunciantes fez aqui em São Paulo um evento que contou com o apoio da Record News e reuniu cerca de 200 profissionais de comunicação e marketing do país. Com o propósito do marketing para transformar, a Associação Brasileira de Anunciantes debateu sobre o comportamento das pessoas e como as marcas estão fazendo para conquistar a preferência do público. Um dos dados que apareceram aqui, que eu fiquei muito impressionada, foi uma pesquisa que foi feita onde depois de três dias, quanto que você de fato lembra das informações que você recebeu? Quando essa informação é lida, você lembra 10%. Quando essa informação é vista por vídeo, são 60% de lembrança. Então, de fato, eu acho isso muito disruptivo no sentido de até como a gente hoje participa na parte do sistema educacional, a gente tem muito mais a escrita, a leitura e de fato é assim, como é que a gente se adapta, como é que a gente se conecta e principalmente como é que a gente traz isso para os nossos anunciantes. As gerações, elas mudaram a forma de consumir os meios de comunicação, de consumir os conteúdos e as marcas estão se adaptando a tudo isso, né? A gente tem que entender o consumidor de fio a pavio, tem que estar acompanhando todas essas mudanças e estar acompanhando essa linguagem. A gente tem a responsabilidade de pensar quem a gente vai colocar nos nossos comerciais, quem é o nosso consumidor, será que a gente está representando ele, será que a gente está falando com ele verdadeiramente? Porque ao repensar isso e a maneira com que a gente vai colocar esses personagens e as situações em que a gente vai representar eles, a gente vai estar colocando, criando uma situação que é favorável ou desfavorável à equidade.